O que é importante vocês entenderem é isso, esse norte de, cara, eu preciso fazer mais questões. Quanto mais questões eu faço, mais próximo da minha aprovação eu estou. E eu disse pra vocês, no início da live, que eu ia passar uma estatística, né, cara? A gente tem uma estatística no curso da revalidação, o Matheus, que é o mentor do curso da revalidação, investigou com vários alunos nossos, ao longo de alguns anos. E a gente descobriu que, de todos os alunos que a gente investigou, todos os alunos que fizeram mais de 14 mil questões foram aprovados na prova de revalidação. Tipo, é uma regra. Quem faz de 14 mil questões é aprovado na prova de revalidação. Pelo menos no nosso caso, na nossa amostra. E aí, o que é curioso é que a gente encontrou dois alunos que fizeram entre 13 mil questões e 14 mil questões. Eu não sei se eu já te falei isso, Ian, mas o Matheus me disse que esses dois alunos, que eram duas mulheres, não foram aprovados por décimos. Por décimos. Ou é muita coincidência, é muita coincidência esse número mágico, ou tem alguma coisa. Que explica o porquê, quando você chega nesse número, as suas chances de serem aprovados são muito maiores. É comum, e é de propósito, que a gente, em toda live, repita a linha de, cara, faz muita questão que vai dar certo. Faz muita questão que vai dar certo. Tem muita questão que vai dar certo. E esse ano eu não ouvi esse feedback, mas no ano passado eu recebi um feedback falando o seguinte, pô, eu acho as lives muito repetitivas, falando toda hora pra fazer questão. E eu entendo que seja repetitivo, realmente pode ser repetitivo, mas pensa numa situação diferente. Sei lá, você é médico e você tá atendendo um paciente que é obeso. E aí ele vai no teu consultório todo mês. Tem alguma forma de você não falar sobre dieta e exercício físico? Não tem como você não falar, porque isso é o que mais funciona. Se o cara faz dieta, consome menos do que ele gasta fazendo exercício, ele vai emagrecer. Não importa se ele é alto, se ele é baixo, se é mulher, se é homem, se tem doença, se não tem, se é estressado, se não é. Não importa. Então, por quê? Porque é o pareto. Porque é o principal, é aquilo que faz mais diferença. São aquelas poucas causas que causam a maior quantidade de consequências. E no seu caso, é fazer questões. Então eu sei que nesse momento, pela ansiedade, muitas vezes a gente fica procurando alternativas diferentes. Ah, eu vou inovar, vou fazer uma parada cara, de pensar que eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Cara, pode até ser. Mas o mais importante é você não parar de fazer as 1.500 questões semanais. Desculpa, mensais. E se você tiver tempo, faça mais. Faz 2.000, 2.500, 3.000. Problema nenhum. Desde que você mantenha a sua saúde física e a saúde mental. Desde que você não deixe de malhar, desde que você não deixe de fazer meditação e espiritualidade, desde que você não deixe de dormir pelo menos 7 horas por dia. Mantendo isso, tendo um apoio social, cara, faz o máximo de questões que você conseguir, que você vai ter mais chances de se devolver. Tchau. 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 Tchau.